Oi, oi, oi! Olha quem está de volta. A minha voz, porque você estava com saudade. Eu duvido um pouco. E sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série. Antes de começar o episódio em si, deixa eu ajudar a câmera aqui, eu vou ali na cultivadora de madeira. E o projeto de hoje, eu quero iniciar a minha casa. Eu não ia gravar o meu áudio nem tão cedo, mas me deu uma vontade de voltar. Pode ser que saia algum barulho aí de fundo, um carro, com o povo falando. Mas é porque realmente não tem como eu estar gravando direito o áudio, por conta da minha casa aqui, né? Não tem um lugar específico. O boneco já está morrendo de sono aqui. Deixa eu ver, ó. Quando estiver escurecendo mais, eu durmo. É para aproveitar bem a noite. E eu vou pegar um pouco de madeira aqui, ó. Aqui, ó, tem bastante. Eu peguei... Eu estava jogando em off. Então, eu vou pegar uma boa quantidade. Só que eu vou ter que pegar pedra também, né? Porque eu não vou fazer a casa toda de madeira. E eu estava testando uma coisa e achei bem mais lucrativo, ou melhor dizendo, bem mais rápido de coleta essas árvores. A de... A de Bétula, eu acho. É de Bétula. Porque o tronco dela não é tão espalhado por cima. E a de Carvalho, ela espalha demais lá por cima. Ela tem que estar subindo e demora demais para quebrar. Mas é só por enquanto, porque... Logo, logo eu quero fazer um sistema lá em cima de água. Para quebrar as plantas. Isso aí eu vou ver lá para o futuro. Como é que vai ser? E aqui... Eu vou começar a pegar pedra. Ó... Acho que eu não mostrei para vocês direito. Mas aqui, ó... Tem as ferramentas. Ó... Tem algumas armas aqui. Caso eu não necessite. Tem algum material que eu deixei para cá. E outras armas. E para cá eu já mostrei, né? Que é madeira. Derivado de madeira. E minha roupa está quebrando toda. Parece até roupa íntima. Estou sem cor aqui. Deixa eu ir dormir logo. Às vezes passa a noite. Espero que amanheça e não fique de noite. Espero que amanheça e não fique de noite. Ah, bom dia. Olha lá. Já cheio de bicho aqui. Vou ter que vestir só isso aqui. Deixei o coro na outra casa. E eu também tenho que procurar... O local. O local da casa, né? Não sei se eu vou fazer... No local original. Olha ali, ó. Deixar ele aqui, não. Fora que eu estou precisando de couro. Então já aproveita. Vem, 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 vem. Mereceu. Aí, ó. Aí, ó. Como eu disse. Vai ter barulho de... De veículo passando aí de fundo, mas... Não tem muito o que fazer. Eu só dou um coro. Deixa eu ir ver se tem ali. Ó. Aqui tem bastante. A noite encheu de bicho aqui. Até o urso. Até o urso entrar aqui. Na armadilha. Tem até aqui, ó. O couro. E acabei aproveitando. Isso aqui, ó. E aí? É. Só isso por enquanto. Cadê o couro? Deixa o couro pra cá. E aí? Ó. Ó. Os algodão já estão... Crescendo bastante. Logo, logo. Isso aqui vai ficar lotado. E outra coisa, né? É... Eu não sei como vai ser... Daqui pra frente. Eu não sei se eu vou... Sempre poder... Estar gravando áudio. Da minha voz, no caso. Então... Não vai ser fixo. Eu vou estar... Não vai ser certo, né? Porque eu vou estar gravando... Sempre. A voz. Também dependendo do dia. Ou do local, onde eu esteja. E eu queira gravar, não sei. Mas talvez não dê. Mas sempre que puder, eu vou tentar gravar o áudio. Aí, ó. Tá quase completa. Deixar aqui esse algodão. Tá bom. Deixa eu matar essa... Essa bosta. E outra coisa bem legal. O personagem tá nível 5. Tá bem... Bem mais rápido. bem mais forte, deixa eu ver aqui, não sei se eu faria pra cá a casa, eu vou procurar um lugar aqui e daqui a pouco eu volto com a gravação, se não a gravação vai ficar muito grande, vou procurando lugar, então até daqui a pouco não 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 aqui ó, achei assim, já tinha vindo aqui né, que foi no episódio passado que eu construí esse abrigo, e eu acho que esse local aqui tá legal, porque tem espaço aqui né, pra lá tem outro abrigo, e esse local aqui eu acho que vou fazer pra cá mesmo, por mais que minhas coisas estejam pra lá, tipo a farm, a plantação de algodão, mas eu acho que eu vou ficar aqui mesmo, e não tá tão longe também da base inicial, e é só, só construir uma ponta aqui sabe, uma ponta pra cá ó, construir aqui a travessa e no entanto eu chego lá, eu vou deixar aquele local lá, não vou destruir nada, e talvez eu faça como se fosse uma fazenda, sei lá, uma fazendinha, alguma coisa assim, e pra cá a casa, casa bem grande, com bastante espaço, aí claro que esse abrigo aqui eu vou ter que derrubar pra ele né, então eu acho que vai ficar pra cá mesmo a casa, ó, planificar aqui essa parte, quebrar pouca coisa, acrescentar umas ali, só isso mesmo, vou pegar todos os materiais, e voltar pra cá, e derrubar essas árvores também, beleza, ó, eu vou usar esse baú aqui pra deixar as coisas, porque eu lembrei que eu preciso de pedra, então eu vou deixar aqui, e vou botar lá pro começo da base, e vou botar os recursos pra cá, ó, vou poder deixar aqui, vou deixar isso aqui, isso aí, eu vou botar lá, e daqui a pouco eu volto com umas coisas, e aí e aí e aí Cheguei aqui Eu vou fazer um Os equipamentos de cobre Já vai ajudar bastante Deixa eu ver aqui Cadê a madeira Uma droga Eita O frango apodreceu Mais dois pra cá Deixa aqui assando A comida não vai faltar Por enquanto Vou lá Na cultivadora Pagar mais madeira O frango apodreceu O frango apodreceu Pronto Agora aí não vai faltar Vamos ver Fazer uma pá Fazer uma espada Melhor Machete Fazer picareta Não pode esquecer É mais importante Vou colocar mais aqui Outra Acho que vou fazer mais uma E Machado Até sobrou É bom encontrar mais Desse copo Na mineração Vou tirar essa pena pra cá Vou tirar essa ferramenta pra cá Por enquanto Não vou precisar Por agora É só isso por enquanto Vou começar aqui mesmo Já que eu Escavei pra cá Então só vou aprofundando É bem mais rápido É bem mais rápido O que é isso? Já estou finalizando aqui a segunda picareta, já estou gastando duas e acho que essa quantidade de pedra já vai estar bom, só finalizar ela aqui logo, infelizmente não encontrei nenhum minério, mas me contente com o que tem. Finalizou, deixa a taxa aqui, olha, tem lava por perto, lava por perto. Agora eu vou, a carne já está estragando, aperto estragar, vou comer logo. E já vou me preparar para ir para lá, para pelo menos começar a casa, né? Já está cansando, o bom dia dá para aproveitar para dormir. É, só isso mesmo. Tirar um ronco. Sai, sai! Desgraçado! Que nojento, velho. Será que ele passou por aqui? Será que eles vão ver? Vem cá. Precisa de couro. Ai, ai! De novo! Caramba, aonde? Meu Deus! Mano, que bagaceira. Deixa eu passar por aqui mesmo, ó. Não imaginei que ele ia passar. Só por causa desse, dessa, desse limitador aqui, né? Acho que ele já ia passar. Que susto. Acabou com a minha armadura. Sem corda. Depois tem que fazer uma farm de vinha. Tô precisando muito de corda. Caramba! Esse facão, esse facão ajuda muito. Vem para cá, ó. Já ajuda. É, já consegui alguns foros. Vai ajudar. Vou deixar para cá, por enquanto. Ó, quebrou, quebrou. Meu sapato. Vou fazer outro. Vou botar no som. Eu tô achando que esses cachorros estão, estão nascendo da caverna. Estão aparecendo ali. É o que eu acho. O bom é que esse algodão cresce rápido, então... Logo, logo eu vou fazer mais, mais coisas com ele. Vou botar aqui. Ai, seu... Desgraçado. Ai, bora. O cara é perigoso. Olha só. Vou coletando aqui, ó. É... Evolui para nível 6, já. Olha que legal. Acho que dá para ver aqui. Aqui, ó. Força. Multiplicado por 1.25. Velocidade. Resiliência. Fome. Fome. A fome também, ó. Já vai ajudar muito. Tenho que coletar aqui, ó. Olha aí. Já preencheu tudo. Ele sobrou semente. Maravilhoso. É... Deixa eu parar de enrolação. Vamos lá para... Colocado a casa, né? Mano, tá cheio de bicho para cá. Cheio. Eu estou chegando. Eu... Eu não vou demoler ela por enquanto. Até porque... Vai demorar um pouco aqui. Tem um estúmulo para cá. Eu vou quebrar logo. Ver o que vem, ó. Vamos ver se a gente tem sorte. Nada para cá. Nada para cá. Nada para cá também. Sem sorte. Vou começar derrubando as árvores. mais... Essa pedra aqui. Essa pedra aqui. Vou acabar aqui. Ó. Velocidade. Bem melhor do que a outra ferramenta. Aestra. Tchau. 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 É. Tô rico o suficiente não. Machado quebrou. Eu tive que voltar pra ferramenta antiga. Caramba. Estou a meia hora subindo aqui Essa árvore é muito grande E é porque eu achei que esse tipo de árvore era menor Acabei agora O bom é que está dando muita madeira Então Eu acho que madeira não vai ser Um problema A falta dela Só ficou essa Mas Acho que não vai ter problema não Já abri para lá Abri um pouco para cá Agora é só ver O que eu vou fazer aqui Eu acho que eu vou colocar mais areia para cá Assim E aqui Para tampar Ou não tanto Só cobrir assim Mais ou menos assim Para tampar Colocar as escadas depois Aí fica legal Eu vou ver como é que eu faço Mas Eu vou terminar esse episódio por aqui Beleza Logo logo eu faço a casa Esse episódio foi mais preparativo Pegando os recursos e tudo mais Eu vou me despedindo por aqui Valeu E aí Eu vou falar Eu vou passar a casa E aí Eu vou passar a casa